A operação foi desencadeada pelo Ministério da Justiça em parceria com unidades do PROCON de todo o Brasil. Em Pato Branco, 21 postos foram vistoriados. Na manhã de hoje, a diretora do PROCON e o delegado-chefe da 5ª Subdivisão Policial de Pato Branco apresentaram os resultados das fiscalizações. Nenhuma irregularidade grave foi constatada. As irregularidades constatadas são irregularidades de fácil adequações, não é nenhuma irregularidade grave. A constatação que a gente mais teve, a ausência de CDC, praticamente em todas elas tinham, mas com relação à operação em si, a gente verificou a presença dos aparelhos de aferição, mas alguns deles com selo violado ou com o selo de validade dele vencido. Elaine falou também sobre as fiscalizações quanto à qualidade e o preço dos combustíveis comercializados. Os postos têm que apresentar as três últimas notas fiscais no momento da fiscalização. Então, aqueles postos que a gente verificou que a compra do combustível foi anterior ao aumento repassado, a gente verificou também, pediu a visualização das notas de saída, os cupons fiscais de saída. Teve dois postos que a gente pôde verificar que eles estavam repassando o aumento antes deles receberem o produto. Com relação à questão de qualidade e quantidade, essa é uma fiscalização que cabia ao IPEM e à ANP fazer. Mas a gente esteve verificando a presença dos equipamentos. Alguns postos que tinham equipamento regular, a gente pediu para que eles fizessem a medida, e os postos que a gente pôde fazer verificação, todos eles estavam corretos. O que vale destacar é que esses equipamentos são obrigatórios os postos de combustíveis terem nos seus locais, de fácil acesso ao consumidor, e sempre que o consumidor solicitar, o posto deve realizar o teste tanto de aferição de quantidade quanto de qualidade do produto. O delegado Helder Lauria falou sobre a participação da Polícia Civil nas vistorias em Pato Branco e também na ação desenvolvida no município de Palmas. Nós fomos convidados pelo PROCON para fazer o apoio operacional nessa operação Petróleo Real que foi desencadeada pelo Ministério da Justiça, juntamente com todos os PROCONs do país. Aqui em Pato Branco, em Palmas, a Polícia Civil deu o apoio operacional ao PROCON. Se fosse constatado alguma irregularidade que levasse a crime, também nossa equipe já estaria presente para fazer a prisão. O que não foi constatado? O que não foi constatado nem aqui, nem em Palmas.